Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um ensaio de gavidinha e com essas duas lindas aqui eu fui me maquiada pela Isabela e vou ser fotografada pela Fran. Elas vão falar a rede social, como vocês encontram elas aqui, fala. Isabela, no Insta, arroba Isabela Geoficial e o Face é Isabela da Rio do Estúdio. Camila, fotografia, é fcfotografia underline, é Instagram, Facebook, Francieli Posta Fotografia, 2MX, é pra gente. Segue lá pra ver esse resultado, porque vai estar fantástica, é bonitudo, tem muita fotografia. Siga em todas as dúvidas e de qualquer forma eu vou deixar anotada aqui embaixo no box de informações do vídeo, pra quem não memorizou direito vai estar passando também aqui na tela, tá bom? Tá, tá. Então, beijo e confiram aí como vai ficar. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Acabamos o ensaio Tchau 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 Tchau